O presidente da Câmara, Arthur Lira, sofreu a primeira derrota dele no cargo. Encerrou a tentativa de votar a PEC da imunidade parlamentar ainda hoje e determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta. O texto é uma resposta à prisão do deputado Daniel Silveira na semana passada, depois que o parlamentar divulgou o vídeo defendendo atos da ditadura militar e a deposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A tramitação da PEC tinha sido acelerada e o projeto começou a ser discutido em plenário ainda na quarta-feira, em meio ao pior momento da pandemia no Brasil. A repercussão negativa de pontos polêmicos, como o que impedia a responsabilização civil e criminal de parlamentares por opiniões e discursos, minaram o apoio construído pelo presidente da Câmara. Ainda não há data prevista para a criação da comissão especial aqui na casa. De Brasília, Lucas Scherer. Olá, boa noite. Hoje vamos receber na bancada a jornalista Patrícia Campos Mello e via Skype o biólogo e pesquisador Atila Yamarino. Há um ano, o Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19. Segundo a Fiocruz, vivemos o pior momento em relação à ocupação de UTIs. Para a OMS, enfrentamos a quarta onda da pandemia. Sobre vacinas, o governo fecha a compra de 20 milhões de doses da Covaxin e autoridades da Anvisa vão à Índia para inspecionar a fábrica. Essas e outras notícias às nove em ponto no Jornal da Cultura. Até já.